Mulher, não precisa se preocupar mais, sabe aquele problemão que estava preocupando o teu coração? Deus está te dizendo, fica tranquila, porque o Deus que não perde peleja, não perde batalha, está entrando nesse vale, nesse cenário para honrar tua fé, ó, fica tranquila, dorme em paz, porque a tua semana vai te trazer muita alegria, vai ser muito abençoada ainda, aleluia, hoje é terça-feira, dia 20 de fevereiro de 2024, e esse é um dia profético, o dia que Deus está falando contigo, fica aqui comigo, se você quer receber uma oração forte da parte de Deus, oração por milagre, oração da fé, já deixa o teu nome aqui, que ao final desse vídeo, eu vou finalizar esse vídeo orando por você, você vai estar orando comigo aqui, então você só vai receber oração quem ficar comigo até o final, deixa o nome, clica no coraçãozinho para fortalecer, no maiszinho para me seguir, para ouvir vídeos como esse todos os dias, tem um problema que está preocupando muito o teu coração, tem um problema que está apavorando muito o teu coração, e o Senhor manda eu te dizer, fica em paz, descansa o teu coração, porque eu sou Deus que reverto a maldição em bênção, eu sou Deus quem trago novidade para um cenário de escassez, eu sou Deus quem movo o cenário conforme eu determinei, e tem gente ao teu lado que olhou e disse, não vai, mas Deus está dizendo vai, tem gente que olhou e disse, não passa disso, Deus está dizendo, vai chegar longe, tem gente que olhou para você e disse, caiu agora, não se levanta mais, e o Senhor está dizendo, eu estou contigo, eu te seguro pelas tuas mãos, eu te sustento com o meu braço forte, eu sou o teu Deus, o teu amigo, o teu socorro, o teu protetor, sou aquele que te oriento, sou o guarda fiel que não tosqueneja, sou o Deus forte, pai da eternidade, o príncipe da paz, sou eu o grande eu sou, o que abre o porta onde não tem, o que faz água jorrar do deserto, e que passeio na fornalha com aqueles que me amam e me buscam, aleluia, eu te darei vitória, diz o Senhor, e se você chegou até o final dessa revelação, receba agora a oração do teu milagre, a oração da fé, pai querido, eu oro por essa ovelha, por essa vida que chegou até o final desse vídeo, declarando, Senhor, que toda ferramenta maligna está caindo por terra agora, que todo o principado e potestade está sendo neutralizado em nome de Jesus Cristo, que o teu milagre chegue, se concretize, e alegria há de brilhar sobre o teu coração e sobre a tua história, você viverá coisas extraordinárias, e o Senhor, o teu Deus, te abençoará em nome de Jesus, amém e amém.